Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e no vídeo de hoje eu quero estar falando de um canal que tem crescido absurdamente desde semana passada até essa semana e acredito eu que vai continuar crescendo cada vez mais. Eu não sei porque raios de acho tem aparecido tanto canal pra mim de recomendado lá pra assistir de donas de casa, tanto canal pequeno, canal grande e por aí vai, né? Tipo, vários canais apareceu na timeline minha aqui do YouTube e eu fiquei assim, pô, que eu fiz uns vídeos, apareceu esse tanto de canal pra mim, já que apareceu, então eu vou, quem merecer, eu vou dar uma forcinha, por mais que eu não tenho tanta relevância assim ainda, eu vou dar uma forcinha comentando sobre o que eu acho e sobre o que eu não acho e se essa pessoa foi humilhada ou não. Eu já vi canal até de casinha de barro, eu até printei a tela pra depois acompanhar aquele canal pra eu ver mais ou menos o que a pessoa tem feito, acompanhar, ver os comentários, essas coisas assim. Então eu tento de certa forma levar o que eu tenho de melhor, que é a minha voz e que ela nunca vai se calar, né? Nunca vai se calar mesmo. Só que eu não tô aqui pra falar desses canais, eu tô aqui pra falar de um canal em específico que é a casinha da Edi. Ela tem crescido absurdamente, igual eu falei, de semana passada até hoje ela chegou a 11k. Parabéns, ó, parabéns. Siga em frente. Os comentários que te jogam pra baixo, faça de contas que eles não existam. Faça de contas que eles não existem e que não existam. Faça igual eu falei no último vídeo, no vídeo que eu falei lá. Ignore, dê coraçãozinho, dê risada. Sabe por quê? Esses canais que alavancam você também, quer queira você ou não, os canais com comentários negativos te ajudam também. Te ajudam, sério. Um dia eu vou explicar mais ou menos porquê e você vai entender, beleza? Não desative nem comentário e nem like do seu canal, não tire nem inscrição, não desative nada disso. Deixa da maneira que tá. Deixa da maneira que tá, confie em poucas pessoas. Porque na internet aparece gente de tudo em quanto é canto, de longe, de perto. Não confie nessa galera. A não ser que seja um youtuber já, né, maior, assim, que você, que esteja próximo de você, que seja do mesmo nicho. Confie nessa pessoa. Em editor de vídeo, o que fazer, o que não fazer, eu entrar em contato com alguma agência, sei lá. Eu não manjo muito desses negócios de agência aí, igual eles têm. Eu não manjo muito, então eu não posso falar a respeito, senão eu estaria sendo meio burro. Falar uma coisa que eu não sei. E eu tô só passando aqui mesmo pra te dar os parabéns a respeito do seu canal, que cresceu e vai crescer cada vez mais. Igual eu disse, lembre-se, pra que o mal prevaleça, basta o bem ficar calado. E eu nunca vou me calar. Siga em frente, continue fazendo seus vídeos, ignore as pessoas do Facebook. Se possível, nem entre no Facebook. Se possível, nem entre no Facebook. Depois eu vou dar uma entrada no seu Instagram, lá com o meu Instagram. Eu vou te chamar no Instagram pra gente trocar uma ideia, né? Vou te dar umas dicas de edição, se caso você precisar. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Ah, e outra coisa que eu queria falar também. Eu não sei, eu não sei se eu disse no início do vídeo ou se eu não disse. Tá, mas tem aparecido pra mim tantos canais de dona de casa que eu fico, às vezes, pensando em quem que eu vou assistir pra comentar alguma coisa. Então eu vi até canal de uma senhora que tinha uma casinha de barro. Eu achei mega interessante. Se vocês sabem quem é, deixa aqui nos comentários que eu quero assistir. Quero fazer um react dele. Tá, fazer um vídeo reagindo à casinha de barro. Beleza? É, eu não tô aqui pra brigar com canais de bem. Não, não tô. Não tô aqui pra brigar com canais de bem. Inclusive, eu tô aqui pra falar até mesmo de canais de resenha. Que o meu canal aqui, muita gente acha que o meu canal não é de resenha. Esse canal aqui não é de resenha, não. Esse canal aqui é de opinião e de daily vlog. É coisa da minha vida. É, vou ficando por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like pra ajudar na divulgação. E lembre-se, pra que o mal prevaleça, o bem tem que se calar. Nunca se calhe.